Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um mercado da bola Vamos falar um pouquinho do Vasco e também do Atlético Mineiro Só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo Não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo para estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, vamos começar o mercado da bola Porque buscando opções no mercado nacional para reforçar o seu sistema ofensivo, o Vasco da Gama sondou a situação contratual de Clayton Atacante de 23 anos aí que pertence ao Atlético Mineiro Apesar de pouco aproveitado pelo Galo nos últimos anos, a postura da diretoria alvinegra foi de pronto rechaço à investida do clube carioca Então o Atlético Mineiro pretende ficar com um atacante de 23 anos Como explicou aí o jornal Wall Sports, o Clayton estava emprestado ao Bahia até meados de 2019 Tendo aí retornado à cidade do Galo após o encerramento deste vínculo Seus representantes já estavam aí no mercado na busca de possíveis novos destinos para esse jogador Eles que receberam aí a notícia da equipe do Atlético Mineiro que o atacante estava nos planos aí da comissão técnica para a temporada O Clayton tem treinado normalmente na cidade do Galo e tem participado normalmente aí das atividades e também de jogos treinos realizados pela comissão técnica No último fim de semana ele apareceu entre os relacionados aí do técnico Rodrigo Santana para o duelo aí contra o Atlético Paranaense Mas permaneceu no banco de reservas durante toda a partida Ele foi comprado pelo Galo aí em 2016 e o jovem atacante aí tem contrato com a equipe do Atlético até dezembro de 2020 Então o Vasco tentando essa investida aí para reforçar o seu sistema ofensivo depois da saída do Maxi Lopes O Vasco está buscando aí no mercado nacional reforços para a sua equipe, para o seu sistema ofensivo Só que essa investida do clube carioca não vai render muito porque o Atlético Mineiro já disse que o Clayton está assim nos planos do técnico do Galo E também de toda a comissão do Atlético Mineiro Porém o Vasco não vai parar por aí, vai tentar contratar o atacante Já falou que quer o atacante, que vai continuar conversando com o Atlético para ver se eles conseguem chegar aí a um acordo Porém a equipe do Galo nesse momento não quer perder mais um jogador, não quer perder esse atleta aí Até porque o Atlético Mineiro vem bem no Campeonato Brasileiro Tem que tomar ali mais uma subida se quiser brigar por título Então eu acho que perder um atacante agora nessa reta final de temporada Nessa reta final de Campeonato Brasileiro vai ser muito ruim para o Atlético Mineiro Então eu acho que a diretoria está fazendo certo, tem que segurar mesmo cada jogador que for possível E eu acho que a diretoria nesse primeiro momento fez certo em rechaçar essa negociação Em dar um ponto final aí, em falar para o Vasco que não quer vender Mas fica ruim para a equipe do Vasco da Gama Que está encontrando o caminho das vitórias aí nesse Campeonato Brasileiro Depois da chegada do Luxemburgo O Vasco está numa crescente Então eu acho que o Vasco tem sim que contratar jogadores Para ver se consegue pelo menos chegar ali em algo a mais nesse Campeonato Brasileiro Então aí o Vasco tentando contratar o atacante Clayton aí do Atlético Mineiro Mas por enquanto ainda não tem nada certo, ainda não tem nada decidido O Atlético Mineiro no momento disse que vai segurar o jogador, vai segurar o atleta Só que o Vasco ainda segue na luta aí por contratar um atacante Depois da saída do Maxi Lopes, demorou? O vídeo vai encerrando por aqui Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou não se esqueça de deixar o seu like Isso é muito importante, você vai fortalecer demais o nosso trabalho Não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo E também de ativar o sininho das notificações Para você não perder nenhum conteúdo, demorou? Um grande abraço a todos, sigam Deus e até o próximo vídeo E aí Obrigado.